E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Eu vi um vídeo do... Esse bosta aqui. Olha essa porra aqui, cara. Esse é o nosso ministro da Fazenda. Como você tá avaliando isso pra acontecer a subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia pra... Atuar, porque eu não entendo pra ver a gente. Como você avalia essa situação aí da subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia pra atuar quando julgar conveniente. Cara, isso é totalmente uma frase de gerador de Lero Lero. Você usa isso pra responder qualquer pergunta. Ah, a diretoria lá... Qualquer diretoria, qualquer uma, qualquer bosta, sei lá. Quem? A diretoria lá. A diretoria lá tem autonomia pra atuar como considerar conveniente. Ou seja, tirando as palavras pra tentar dar uma... Uma gourmetizada na resposta. Ah, os caras lá fazem o que eles quiserem. A resposta dele foi isso. Como você avalia essa situação do dólar? Ah, os caras lá fazem o que eles quiserem. Ele disse isso. Só que tentando parecer inteligente. Essa é a resposta da porra do ministro da economia, mano. E continua ainda. Piora, na verdade. Não existe outra orientação. Não existe outra orientação. De quê? Dos caras lá fazerem o que eles quiserem. É isso aí. Não tem outra ordem, não. É isso mesmo. Eu tô no meio, tá? Mas o senhor tem uma análise sobre isso? É sobre o ministro. O senhor tem uma análise sobre isso? Vamos ver a análise dele. A minha análise é que o câmbio vai acomodar. A minha análise é que vai ficar tudo bem. Relaxa, gente. A minha análise é que... Ó, tá suave. Basicamente é isso. Eu estou, né, desgourmetizando as respostinhas dele. Minha análise é confia no pai e vai ficar tudo bem. Boa pergunta. Beleza, vai ficar tudo bem. Mas por quê? O que que tá sendo feito pra ficar tudo bem? Agora, qual vai ser a resposta? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. O que que vai fazer ficar tudo bem? Ah, tudo que nós estamos fazendo. Cara, olha a entrevista do maluco. Que isso, cara? Ministro da Fazenda do País. É ou não é exatamente o que eu falei aqui, ó? Parece aluno de escola que não estudou nada ao longo do semestre tentando improvisar na apresentação do trabalho sobre o tema. Ah, sobre o dólar? Vamos resolver a situação. É, como? Ah, com tudo que a gente tá fazendo aí. Valeu, fui. Claramente alguém muito preparado, né? Ele com certeza sabe o que tá fazendo. Você percebe. Ele fica olhando com uma cara de... O que que eu respondo? Meu Deus. Ah, não. Tudo que a gente tá fazendo vai resolver. Vai ficar tudo bem. Tá suave, tá tranquilo. Valeu? É patético. Tem mais tempo de vídeo, mas é só esse lenga-lenga. Nos compromissos do presidente. Ministro, faz mentiras que estão me ajudando a fazer. Isso pode ser. Depois que eu apresentar pra ele, eu apresento pra ele. Saiu hoje. O que que você vai apresentar, mano? O que que... Então, o que que você pretende fazer? Quais vão ser os cortes de gasto? Ah, depois que eu mostrar pra ele, eu falo pra vocês. Cara, é... Poderia perfeitamente ser uma esquete. Poderia ser. Isso aqui poderia ser um idiota interpretando um político despreparado que dá uma resposta genérica pra qualquer tema. Mas não, é realmente o ministro da fazenda do país. Mas antes de continuar com o assunto, uma palavrinha sobre o nosso patrocinador. Você tá cansado de se deparar com memes incríveis que pra você não tem a menor graça porque você não consegue entender uma única palavra? Olha só esse meme que eu vi aqui. Muito bom. Se liga. Deixa eu ver. Ah, tá em inglês. Você tá cansado de passar vergonha naquela entrevista de emprego porque o inglês não tá no seu currículo? Olha, você parece ser exatamente o que a gente tá procurando. Só tá faltando uma coisinha aqui. Você fala inglês? Claro. Oh, very nice. Well, let's go to the interview in English. How are you? Pois saiba que seus problemas acabaram. Com o método B-Way do excelentíssimo professor Jonas Bressan, você vai aprender a dominar o idioma do Bruce Wayne e do Tony Stark de forma fácil e descomplicada. Focando justamente no que mais importa pra você aprender a se comunicar como um verdadeiro americano. O método B-Way é super premiado e já se tornou o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz. Porque, meu amigo, qualidade aqui é o que não falta. Então não perca tempo e invista agora na sua profissionalização. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de partir pro avançado. E se você já é fluente, indica o método B-Way pra aquele seu amigo que ainda não é. Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, sei lá. Pro seu cachorro aprender a latir inglês, quem sabe? Não custa tentar. De repente, pode até mesmo ser um ótimo presente. Pensa nisso. E olha só, com o meu link que tá ali na descrição do vídeo, você garante 200 reais de desconto. E é claro, não menos importante, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Pô, você tá assistindo até a publi. É porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é aquele tipo de oportunidade única em que todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai feliz. Acho que não precisamos de mais motivos, né? Então, agora que eu já dei o recado, vamos voltar pro tema do vídeo. Por sinal, não sei por que voltaram pra esse nome de ministro da fazenda. Ministro da economia é muito melhor. Eu acho, não sei se isso é botar o chapéu de alumínio, mas eu acho que esses nomes meio estranhos, eles realmente são mantidos até hoje pra manter o povão de fora. Porque ministro da economia, todo mundo sabe sobre o que se trata, né? Economia, tem alguma coisa a ver com dinheiro. Vamos pensar uma pessoa totalmente despolitizada. Ministro da economia, imagino que tem a ver com o dinheiro do país. Deve ser ele que trata das contas, paga as coisas, talvez. É isso que esse cara faz. Agora, o que faz o ministro da fazenda? Pensa numa pessoa que não manja nada, não sabe de nada. Ele vai pensar que, pô, é o cara que cuida do agro, talvez? Eu não sei. Pra mim, é o tipo de coisa que é um nome usado pra afastar o povão da conversa. Tipo, deixa esses caras de fora, eles não tem que entender nada. Só tem que votar e pagar imposto. Mas vamos lá. O governo tá discutindo uma proposta de mudança no mandato do presidente do Banco Central. Isso tá em discussão. Eu não ouvi discussão sobre isso. Onde é? Não sei de nada. Não sei. Quem tá discutindo? Onde é que saiu isso? Dessa hora ele deve ter... Onde é que saiu isso? Que blogzinho que falou sobre isso? Isso aí. CNN. Ah, foi a CNN. Ah, tá. O presidente falou em responsabilidade fiscal agora como um compromisso. O senhor acha que já é fruto dessa conversa que só temos amanhã com o presidente? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque tá bem baixinha a voz dela, mas ela falou sobre... O presidente falou em responsabilidade fiscal como um compromisso. E do imposto dos economistas, não? São compromissos de vida atua. Não, eu queria que eu falasse um pouco desse conto que teve com os economistas com o presidente no final de semana. A resposta dele, que parece não fazer sentido nenhum com a pergunta, é... Não, isso é um compromisso pra vida toda com o presidente. Ela perguntou... Ah, o presidente falou sobre o compromisso com a responsabilidade fiscal. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, isso é um compromisso pra vida toda do presidente. O que isso quer dizer? O Lula é eternamente comprometido com a responsabilidade fiscal? Todo mundo sabe que não. Que droga de resposta é essa? Assim, se não for o ministério mais importante de um país, é certamente um dos ministérios mais importantes do país. E é esse cara que tá à frente. Você pode odiar Paulo Guedes com todas as suas forças. O que você não pode é falar que o Paulo Guedes, mesmo que você odeie, não é um bilhão de vezes melhor e mais preparado do que esse jumento aqui. Essa é uma opinião que você não pode ter. Claro, você pode. Você pode estar errado, mas... E foi essa entrevista toda dele. Isso aqui foi toda entrevista, porque agora ele vai simplesmente meter o pé. Tá bom? Tá bom, gente. Fui. Com certeza todo mundo ali se sentiu bastante satisfeito com as respostas, tirou todas as dúvidas da rapaziada. É isso aí. Grande ministro. Tamo indo pra direção certa. Pode ter certeza. A economia vai voar em breve. Ele garantiu. Falou. Confia. Falou? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Dá uma olhada nos links ali da descrição. Também deixa um comentário, curte, passa o vídeo adiante, se inscreve se ainda não for inscrito. Tudo isso ajuda demais e você continua recebendo conteúdo aqui do canal. É isso aí. Muito obrigado por ter ficado comigo. Até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunto o que aconteceu. Só posso responder que o culpado é que nunca fui eu. Mas pelo menos o amor venceu. Vamos lá, jogo rápido. Vamos. Um filme. O cobrador de impostos. Um momento no futebol. Cobrança de falta. Um animal. Leão. Um personagem favorito. Taxa de todo mundo odeio, Cris. Um tipo de homenagem. Tributo. Uma receita. Receita federal. Um tipo de tecido. Malha fina. Quatro letras. SMS.